Boa galerinha, boa galerinha Tá mostrado aqui nos cachorros aqui que um inscrito aí pediu Isso aqui ó, lampeão Capitão, ponteiro Essa é a Nutella Aqui ó, brule Aqui ó, olé, pelé Essa é a churrada aqui moçada Vamos parar dessa semana, que é a semana santa aí moçada Essa semana não tem caça não Aí eu vou fazer um vídeo aqui pra estar mostrando aí a vocês Essa é a cachorradona aqui Essa aqui ó, é a Lupita Tá chovendo muito aí moçada aí Uma churradinha boa aí Essa semana a gente não vai caçar não aí galera Que é a semana santa Mas só quando passar a semana santa aí moçada Aí ó, o menino tá verde aí galera aí ó Tudo verde aí moçada Aqui é a cachorrada aí ó Na última caçada Lupita Acuou um Nutella Mais Nutella Pebinha foi mel Ponteiro aqui acuou Esse outro aqui ó Tem um novo Mãe bem na equipe aí Mas Pra feitar e mais Eu vou mostrar vocês aí galera Essa cachorrada aqui ó Tem uma churrada aí no canal aí ó Deu uma churrada boa aí moçada Tá tudo verde aí Essa semana a gente não vai caçar não moçada Essa semana a gente Vai respeitando aí a semana santa aí Aí depois é que nós vai aí Do comando aí ó Dole Nutella Aí ó Ponteiro Lampião ali ó Bolota aqui Mel Lupita ali ó Essa cachorrada aí do Canal aí moçada aí ó Vão se inscrevendo aí Dando like aí A gente tamo junto galera Essa semana que vem tem uma caçadinha aí Boa aí pra vocês Aí ó É o pé de siniguel aí moçada aí ó Tem um bocado aí galera Pé de siniguel aí ó Tem tudo verde aí moçada Isso aqui é o pé laranja aqui ó Tem muita flor aí Neste dia muita laranja aí moçada Tem um bocado aí moçada Tamo junto Tamo acompanhando aí moçada Aqui Quando a gente botar o Cachorro no mato aí A gente tá de volta aí moçada Aí ó Paísagem bonita aí galera Aí ó Tamo acompanhando aí moçada A semana tem caçada aí Pra vocês aí A semana Só um vídeo aí pra tá mostrando aí A cachorrada aí pra vocês aí ó Valeu Se inscrevendo Dando like aí Comentando aí Nosso vídeo aí A gente agradece galera Tamo junto moçada A semana tem mais aí Depois eu volto aí Mostrando mais parisagem Por aí pra vocês Valeu